Você estava andando na lua Agora você se sente inferior O que eles disseram não era verdade Você é linda Pals e pedras quebram seus ossos Eu sei o que você está sentindo Palavras como aquelas não roubarão seu brilho Você é uma em um milhão Esta é para todas as meninas E os meninos de todo o mundo Seja o que for que lhe disseram Você vale mais que ouro Portanto, mantenha-se de cabeça erguida É a sua vez de brilhar Posso ver de dentro pra fora Você vale mais que ouro Você vale mais que ouro Quando todo mundo mantém o placar Com medo de que você perca Apenas ignore Eles não conhecem o verdadeiro você Toda chuva no céu Não pode apagar o seu fogo De todas as estrelas lá fora Hoje à noite Você é a que brilha mais forte Esta é para todas as meninas e meninos De todo o mundo Seja o que for que lhe disseram Você vale mais que ouro Portanto, mantenha-se de cabeça erguida É a sua vez de brilhar Posso ver de dentro pra fora Você vale mais que ouro Você vale mais que ouro Então não deixe ninguém dizer Que você não é amado Não deixe ninguém dizer Que você não é suficiente Sim, há dias em que todos nós sentimos Como se estivéssemos bagunçados Mas a verdade é que somos todos diamantes brutos Portanto, não tenha vergonha de usar a sua coroa Você é rei Você é uma rainha Por dentro e por fora Você brilha como a lua Você brilha como as estrelas Isto é pra você onde quer que esteja Esta é para todas as meninas E meninos de todo o mundo Seja o que for que lhe disseram Você vale mais que ouro Portanto, mantenha-se de cabeça erguida É a sua vez de brilhar Posso ver de dentro pra fora Você vale mais que ouro Você vale mais que ouro Então não tenha vergonha de usar a sua coroa Você é um rei Você é uma rainha Por dentro e por fora